No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. Dois anos depois do dilúvio, aos cem anos de idade, Sem gerou Arfaxad. E depois de ter gerado Arfaxad, Sem viveu quinhentos anos e gerou outros filhos e filhas. Aos trinta e cinco anos, Arfaxad gerou Salah. Depois que gerou Salah, Arfaxad viveu quatrocentos e três anos e gerou outros filhos e filhas. Aos trinta e quatro anos, Salah gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salah viveu quatrocentos e três anos e gerou outros filhos e filhas. Aos trinta e quatro anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu quatrocentos e trinta anos e gerou outros filhos e filhas. Aos trinta anos, Peleg gerou Reú. Depois que gerou Reú, Peleg viveu duzentos e nove anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reú gerou Serugui. Depois que gerou Serugui, Reú viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serugui gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serugui viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua Nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Tchau, tchau. Tchau.